Uhul! É moçada! É eu, Chico Burca, Zé Burca e minha família! Estou aonde? Aqui no Balneário Havaí! O que é nosso, é da nossa região, se a Norte tem bicho! E eu estou aqui com ele, com o proprietário Jimenez. Daí Jimenez, tudo numa boa! Tudo numa boa! E a gente aí, ó, tá valendo o que fez, aí o suor da gente tá valendo, que o pó, ó como é que tá de gente aí, ó! O povão tá adorando e quanto mais gente, melhor! Certo? Então é isso aí, ó, quanto mais gente, melhor! E a gente atende da melhor maneira possível aqui, tá? É, você que aí, que aluga uma coisa, aluga outra, chega lá, não tem vaga! Aqui tem vaga pra todo mundo, vem com a sua família! Aqui você reserva churrasqueira, se você quiser acampar, você pode acampar aqui no Balneário Havaí! Com certeza! A água aqui é água corrente, não é água parada, é tratada pela própria natureza, correto? Certo! Vem pra cá você também! Uhul! É isso aí! É, moçada! Calorzão gostoso! E eu estou aqui, aonde? No Balneário Havaí, é! Estou aqui com um amigão nosso! E aí, bicho, tudo beleza? Beleza, filho! Então, é o seguinte, aonde você mora, em Cianorte? Não, eu moro em Campo Morão, cara! Não é de Cianorte, não! Ah, você não é de Cianorte? De Campo Morão? Campo Morão! Olha aí, bicho! E essa é a tua esposa? Isso! Como é que é o seu nome? Miriam! 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 Olha o seguinte, bicho! Como você soube do Balneário Havaí? Eu já tenho um monte de amigo de Campo Morão que vem aqui, os caras tocaram, eu já vi uns dois anos que eu venho aqui já, cara! Nossa, que beleza! Aqui, você entra em contato com a natureza, aqui você vê pé de coco, pé de coqueiro, vê borboletas, a água, a água é uma delícia, a água é ruim, é boa, é deliciosa! Aqui tem água quentinha, tem água geladinha, né, cara? Só eu dependo do cara, onde ele vai, né? Ah, viu só? Uhul!